Senhora e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, a gente estava aí com o imposto do Bitcoin para ser aprovado, que viria aí com o que chamaram do plano do Guedes de Nova CPMS. O Guedes havia desistido e agora a ideia do imposto está não só pairando sobre as nossas cabeças a nível internacional, como também o Brasil aderiu recentemente a um acordo entre 136 países que visam colocar um imposto padrão mundial. É necessário ressaltar que esse tipo de ação, obviamente, é algo que tem a ver com o que muitos chamam de nova ordem, é assim que você implementa nova ordem. O próprio autor Alexandre Costa, em seus materiais, já afirmou que o que é necessário para que você implemente um controle centralizado mundial é ter um órgão que estabeleça um imposto único ou um imposto padrão e é isso que está agora diante de nossos olhos. Bom, primeiro, falando a respeito do Paulo Guedes, é fato que aqui no Brasil seria feita uma reforma tributária, em que muitos, inclusive, têm a ilusão que a ideia é que o brasileiro se pague menos impostos e o país aproveite esse dinheiro de uma maneira melhor. Mas, na prática, a gente sabe que a coisa não funciona exatamente assim, tanto é que hoje a gente paga imposto referente a saúde, transporte, educação e a gente não consegue ter um retorno adequado disso. O primeiro chute a gente leva quando a gente é obrigado em si a pagar o imposto e se, porventura, você precisar de segurança, saúde, transporte e educação, se você precisar de um desses do Estado, muito provavelmente você terá acesso a um benefício de péssima qualidade. Então, a gente sabe que, realmente, a coisa que não é muito bem aproveitada, os políticos ganham salários gigantescos, muitos defendem cobrar mais impostos os mais ricos, só que isso é uma ilusão, não existe a possibilidade de você cobrar imposto do mais rico, porque, normalmente, o mais rico está atrás de um CNPJ e, a partir do momento que uma empresa tem que pagar imposto, por consequência, ela não vai pagar esse imposto, ela vai repassar os clientes. Peraí, se eu vendo bola de futebol a R$50,00 e, de repente, chega mais imposto, eu vou vender essa bola de futebol R$55,00 para compensar o imposto que estão me pagando aí. No fim das contas, quem é que paga o imposto é o pobre, e o pobre acaba pagando o imposto duas vezes, paga a taxa dele, que é relativamente baixa, e acaba pagando também a tributação dos ricos, que estão escondidos aí por trás do CNPJ, e não estou falando que quem é rico está errado em fazer isso, e eu penso que não é porque alguém é roubado que eu tenho que ser roubado também, não é porque o governo vem e cobra o imposto alto de mim que eu vou querer que dê um jeito de cobrar o imposto de todo mundo. Bom, então, a ideia do Paulo Guedes, referente a isso, era fazer uma transição, era criar um imposto transitório antes que a reforma tributária fosse feita por completo. Então, muitos políticos defendem que a gente tem que chegar com o pé no peito e fazer a reforma tributária, mudar tudo, subitamente. O Paulo Guedes defendia o imposto transitório. Claro que imposto, pra mim, se vai ser de uma vez, se vai ser aos poucos, é a mesma coisa que perguntar assim, ah, quando o bandido vai te roubar? Você quer que rouba de uma vez só, você quer que ele vai te roubar aos poucos? Hum, pra mim, esse é o ânimo que eu tenho em relação a esse tipo de coisa. Bom, e se não bastasse isso, né, então esse imposto transitório do Guedes, ele abrangeria o Bitcoin. Mas o que aconteceu é que, então, esse imposto do Guedes aí, ele mesmo afirmou, meu, a gente tá num país democrático, eu tô vendo que tá todo mundo reclamando a respeito disso, não quer, então vamos seguir aí, só que a mudança abrupta vai ser bem pior. E daí, a gente olha pra tudo isso e fala assim, ufa, escapamos dessa ou adiamos algo ruim que está aí por acontecer, né? E se por um lado acontece isso, por outro, 136 países fecharam acordo com o imposto global de 15% sobre multinacionais. E o que vai acontecer é que, simplesmente, muitas empresas que são, por exemplo, norte-americanas, optaram por estar tendo uma determinada presença aqui no Brasil por conta da isenção de impostos ou da quantidade reduzida de impostos. Então, por conta disso, ela acaba centralizando algumas operações nesses países que têm essa facilidade fiscal. E a partir do momento, então, que você iguala todas as possibilidades, simplesmente, por que que uma empresa gigantesca, ela viria aqui pro Brasil? Ela vai colocar os serviços terceirizados dela, vai meter tudo em terceirizada, mas se for pra pagar a mesma quantidade de imposto nos Estados Unidos, ou se for pra pagar o imposto no Brasil, a mesma coisa, que é o que esse acordo tá dizendo, por que cargas d'água, ela ficaria no Brasil? Por qual motivo ela não ficaria em seu país de origem, só comandaria as coisas a partir de lá? Então, o grande trunfo dos países pobres é trazer uma isenção fiscal ou uma redução nesses impostos, e o que que o Brasil acabou de fazer foi dar um belíssimo tiro no pé. Mas não foi só um tiro, foi um tiro de 12, de escopeto o negócio, cara. Então, além dessa decisão a respeito das empresas multinacionais, já está incluso no pacote o Bitcoin e as criptomoedas. Então, a gente tem um imposto base internacional, e aparentemente, quando houver essa reforma tributária que está por vir, o brasileiro querendo ou não, ela vai chegar, até porque ela só não viria se realmente a gente vivesse em um país democrático. Mas como, infelizmente, a gente vive em um país em que os políticos decidem o que eles querem, não decidem o que é a vontade da população, por conta disso, então a gente vai ter, além do imposto base, um imposto referente à nossa própria terra aqui, para os próprios brasileiros. Então, corre o risco de algumas empresas pagarem ainda mais impostos do que necessariamente as empresas... Corre o risco de pagar bem mais imposto do que antes, e ser dois tipos de impostos, né? O imposto padrão internacional e algo extra, ainda que o governo venha a desenvolver. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, deixe um like, um comentário e até mais!